Inteligência emocional e gratidão. A inteligência emocional e a gratidão são dois conceitos poderosos que estão intrinsecamente relacionados. A inteligência emocional envolve a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas emoções, bem como a habilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e lidar com situações desafiadoras. Por outro lado, a gratidão é uma emoção positiva que surge quando reconhecemos e valorizamos as coisas boas em nossas vidas. A prática da gratidão está intimamente ligada à inteligência emocional, pois ela nos ajuda a desenvolver a consciência emocional e a cultivar emoções positivas. Quando somos gratos, estamos direcionando nossa atenção para o que é bom em nossas vidas, em vez de focar nas adversidades ou nas coisas que nos faltam. Isso nos ajuda a criar um estado mental mais positivo e a cultivar resiliência emocional. Além disso, a gratidão nos ajuda a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, quando expressamos gratidão pelos outros, estamos fortalecendo os laços emocionais e promovendo a conexão humana. Apreciar e reconhecer os outros cria um ambiente de confiança, empatia e apoio mútuo, o que contribui para relacionamentos mais harmoniosos e significativos. A inteligência emocional também desempenha um papel fundamental na prática da gratidão. Ela nos permite reconhecer e apreciar as emoções positivas associadas à gratidão, como a alegria, a serenidade e a satisfação. Além disso, a inteligência emocional nos ajuda a lidar com emoções negativas que podem surgir, como a inveja ou a insatisfação, permitindo-nos transformar esses sentimentos em oportunidades de crescimento e autodesenvolvimento. A prática regular da gratidão pode fortalecer nossa inteligência emocional, pois ela nos convida a cultivar uma mentalidade de abundância e a focar no que é positivo em vez de nos concentrarmos nas dificuldades. Isso nos ajuda a desenvolver a resiliência emocional e a capacidade de lidar com os desafios de forma mais eficaz. Além disso, a gratidão também está associada a benefícios para a saúde mental e física. Estudos mostram que pessoas gratas tendem a ter níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão, e apresentam maior bem-estar geral. A prática da gratidão está relacionada a uma maior satisfação com a vida, níveis mais elevados de autoestima e maior resiliência emocional. Em resumo, a inteligência emocional e a gratidão são dois aspectos poderosos que se complementam. A inteligência emocional nos ajuda a desenvolver a consciência emocional e a habilidade de lidar com nossas emoções, enquanto a gratidão nos convida a reconhecer e valorizar as coisas boas em nossas vidas. Ao cultivar a gratidão, fortalecemos nossa inteligência emocional e promovemos o bem-estar mental e emocional. A prática da gratidão nos convida a adotar uma perspectiva positiva e apreciar as bênçãos em nossa vida, tornando a vida mais significativa e satisfatória. Portanto, a inteligência emocional e a gratidão são aliadas na busca pelo equilíbrio emocional e bem-estar. Ao desenvolver a inteligência emocional, aprendemos a reconhecer e compreender nossas emoções, incluindo a gratidão. Isso nos permite valorizar as pequenas coisas da vida e expressar gratidão por elas. Ao expressar gratidão, estamos direcionando nossa atenção para o que temos, em vez de nos concentrarmos no que falta. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a cultivar uma mentalidade de abundância e a desenvolver uma atitude positiva em relação à vida. Além disso, a inteligência emocional nos auxilia a lidar com emoções negativas que podem surgir, como inveja, ressentimento ou insatisfação. Ao praticar a gratidão, somos capazes de transformar essas emoções em oportunidades de crescimento pessoal e autodesenvolvimento. A gratidão nos ajuda a valorizar as conquistas dos outros e a encontrar inspiração em suas realizações, em vez de sentir inveja. Ela também nos ajuda a apreciar o que temos, mesmo quando enfrentamos desafios ou momentos difíceis. Além dos benefícios emocionais, a gratidão também está relacionada à melhoria da saúde física e mental. Estudos mostram que a prática regular da gratidão está associada a níveis mais baixos de estresse, melhor qualidade do sono, maior imunidade e menor incidência de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. A gratidão promove uma atitude positiva, reduzindo os efeitos negativos do estresse e fortalecendo a resiliência emocional. Ao exercitar a gratidão, também fortalecemos nossos relacionamentos. Expressar apreço e reconhecimento pelos outros fortalece os laços emocionais, promove a empatia e melhora a comunicação. Relacionamentos saudáveis e significativos são essenciais para o nosso bem-estar emocional e social. Em suma, a inteligência emocional e a gratidão são parceiras poderosas para promover o bem-estar emocional, melhorar os relacionamentos e fortalecer a resiliência. Ao desenvolver a consciência emocional e praticar a gratidão, podemos encontrar significado e satisfação nas pequenas coisas da vida, cultivar uma mentalidade positiva e construir relacionamentos mais saudáveis. Portanto, é fundamental cultivar tanto a inteligência emocional quanto a gratidão em nossa jornada de autodesenvolvimento e busca pela felicidade.